O que não acreditei, eu te estranhei e me enusei Sobre teu corpo e duvidei E me abastei e te abanhei E me abarrei nos teus cabelos No teu peito, te amo em pijama, nos teus pés Perna a cama, sem carinho, sem coberta No tapete, atrás da porta, reclamei baixinho Dei pra maldizer o nosso lar Pra sujar teu nome, te humilhar E me vim dar a qualquer preço Te adorando pelo abenço Pra mostrar que eu sou tua Até provar que eu sou tua Pra sóis Pra sóis Pra sóis Para sou teu nome, te amo, te amo, te amo, te amo Pra sóis Pra sóis Obrigado.